Você consegue nada, nada, nada menos, 32, 32? É 34, mano. 34, quase 35k numa partida com uma skill do primeiro kit, nem precisa ser re-kit, velho. Caraca, xa. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaz. Estou de volta aqui com mais um vídeo de Naruto Siboru no Newtree pra vocês. Bem, segunda parte da Sam que chegou hoje, no dia 6 do set. Cara, que reviravolta, mano. Na moralzinha, muitas mudanças aí. O boss está muito papel, tá ligado? Eu achei que o mirage boss ia ser mais difícil que o normal. Acabou que ele é mais fácil de aniquilar, entendeu? Você consegue farmar de boinha nele lá. E, cara, não dá pra saber se é bug ou não, cara. Mas, sei lá, velho. Parece que os bônus mesmo... Tipo assim, os personagens bônus, beleza. Está farmando até que é ok. Mas, cara, não precisa de ultimate pra matar o boss, mano. É só você soltar qualquer skill. Não precisa nem ser requite, entendeu? Você consegue matar o cara. Está muito difícil de seguir, tá? Não sei se é bug, se os caras quiseram fazer de propósito, tá ligado? No caso da Bandai. Mais um comentário sobre isso aí. Queria mandar salve pros novos membros. A galera dando a força mais uma vez aí. A galera renovando também, tá? Começando com o Sr. Capitão Levi, que, no caso, renovou aqui o segundo mês. Ele e o Erlof. Então, obrigado aos dois mestres aí. Ajuda demais. O seu maior nascimento, mesma coisa. Tem também o Tusk, né? Que é novo membro. O Tusk, obrigado pela força. Ajuda demais. E o Rafa Fornazari, no caso, é o décimo segundo mês. E enterou um ano. Começa. Obrigado pela força, tá? O Rafael, ajuda demais. Mais uma vez aí. Faz um ano que o Mestre é o nosso patrão. Bora partir, né, galera? Sem enrolação. Vou comentar com vocês como que chegou essa segunda parte da Sun Kick. Fih, tá uma bagunça, mano. Tipo assim, ó. Eu acordei hoje. Eu tava com 2 milhões e... Acho que 300, tá ligado? 2 milhões e 300. E faz o quê? 40 minutos que eu acordei. E olha aqui, mano. Não, faz mais. Faz uma hora que eu acordei. Aí eu comecei a farmar. Eu farmei 1 milhão e 300 nesse tempo aí. Rapidão, tá ligado? Por quê? Porque tá muito simples, mano. Tava no WhatsApp ali. O Zanumi comentando comigo que o Kimimaru sem o Ultimate tá farmando mais que o Itachi com o Ultimate, cara. Tava uma anarquia. Quando você entra em Ancial aqui, por exemplo. Que é coisa que você vai criar a fase. Vocês podem ver que tem os modos normais aqui, né? Que é o Iniciante, Intermediário e Avançado. E aqui pra frente tem o Mirage de cada um deles. Tá vendo, ó. E você gasta apenas uma tag, tá? Que você conseguiu, por exemplo, na Avançado aqui, ó. Você ficou jogando um tempão pra conseguir, no caso, as Mirage de tags aqui do Avançado. Aí você vem aqui na Avançado. Você consegue ganhar essa quantidade de pontos aqui depois que você finaliza a partida, né? 2.247. Mais a pontuação que você faz, né? Contribuição de pontos lá. E você gasta apenas uma tag, mano. Então eu vou ter mais 517 partidos pra frente. Usando esse Tite aqui que eu farmei durante a primeira parte da Sun, cara. Nessa parte foi até interessante. Que a gente, como eu falei pra vocês, não precisa preocupar mais em comprar um Cell Tag na loja, tá? É bem tranquilo nesse esquema aí. E eu vou começar mostrando a partida pra vocês como é que tá funcionando aqui agora, cara. Que tá muito confuso aqui, mano. Sério mesmo. Ah, beleza. Só dar uma criadinha pra guilda aqui só pra ajudar a galera aqui, né? No rank final. Outra coisa. Olha o level do boss, mano. Level 30, cara. Level 30. O boss level 3 tinha 16 milhões de vida. O level 30 tem 8.500, mano. Não dá pra entender, velho. Cara, eu não sei o que ele tá arrumando. Eu não sei se é book, né? O Jason falou. Não sei se é book que ele tá arrumando. Cara, eu vou usar o Kimimaru. Eu acabei de upar ele pra 7 estrelas. Coloquei as cartas mais fortes que eu tinha em ataque nele. Nem coloquei tudo. Deixei a toolzinha só dele aqui. Fih, não é possível. Isso que é o primeiro kit dele, galera. Lembrando que ele é um personagem bônus junto com o Kabuto, o Takata e o Tati Sasuke. Beleza? O Tati é do Sasuke MS. Fih, se liga nessa partida aqui, mano. Olha aqui pra você ver, ó. Começou a partidinha, eu faço aqui, ó. Mirage e Boss vão remontar. Agora o Bugoda Caldense. E outra coisa também é que não veio modular o Expert, né? E o Master, que é os que eram pra farmar mais pontos na nossa cabeça. Mas veio esse Mirage avançado aqui. Você consegue nada, nada, nada menos. 32... 32? É 34, mano. 34, quase 35k numa partida com uma skill do primeiro kit. Nem precisa ser re-kit, velho. Cara, realmente eu não entendi não, mano. Serial mesmo. Eu também. Olha lá, levanta de novo, olha lá. É padrão, viu, rapaz? Esse esquema de level 38.5 anos de vida é padrão, tá? Olha lá, ó. Vamos colocar o Tati Sasuke aqui. Tem só uma carta de último reiki seteiro que chegou pra ele, tá? E essa daqui é a primeira ultimate dele, tá? Que lançou dentro do game. Olha isso aí, mano. Com a primeira ultimate, olha quanto que ele tá farmando, mano. Olha lá, começou a partidinha. Eu posso dar qualquer skill que eu vou matar o Boss, mas eu vou dar ultimate, cara. Só pra vocês ver a quantidade que ele tá farmando aqui. Cara, não dá pra entender, mano. Qual que é o objetivo da Sam, tá ligado? É facilitar o farm? Nesse caso é, né, mano? Que você consegue, tipo assim, agora eu tô conseguindo, eu tava conseguindo 9 mil. 9 mil. Agora eu consegui 30 nessa partida aqui, ó. Eu farmei 4 a menos, velho. Não, 3, né? É, quase 4. Cara, eu farmei quase 4 mil a menos do que o Kimimaru sem nada. Tipo assim, magrão. Só coloquei carta de ataque nele e uma skillzinha que dá hitkill. Só isso, mano. Farmou 34 mil. Enquanto o Itakissan lutou, pegou 31, mano. Cara, não sei, mano. Não sei o que as cartas arrumam, não, tá? Mas agora eu tava farmando 9k aqui no Felipe 6, mano. Eu farmava 9k em 60 segundos, mais ou menos ali. 70 segundos de partida. Aqui eu farmo essa quantidade aqui, que é o triplo, tá ligado? Mais que o triplo aí. Em 2 segundos de partida, cara. Obviamente, ó, adiantou muito o farm da galera. Nossa, a galera deve tá farmando muito mais agora também. Agora vai ficar mais difícil pegar o rank 1000. A galera, por exemplo, que tem só uma skill do Kimimaru, velho, vai tá farmando demais. Eu esqueci, sabe o que eu tô falando pra vocês nesse esquema? Porque esse daqui não serve pra nada, se eu vou ver, mano. Que não é o Matheusão Ru pra mim, mano. Pra que que serve esse esquema aqui, ó? Sam Especial Juts, tá ligado? Aqui é pra você pegar as cartas novas do personagem, mano. No caso, as 4 estrelas novas do Sasuke MS e do Itatieto, por exemplo, entendeu? As 4 estrelas novas. Aí você vai lá e pega as 4 estrelas novas, dá pra fazer pegar o personagem novo aqui. Aí você chega lá na Sam, você consegue usar o Kimimaru com kit antigo, entendeu? Que nem aqui, por exemplo, não sei como é que tá o Dorp Heade, esse negócio aqui, ó. É, se bem que as cartas do Kimimaru aqui também tá com Dorp Heade aumentado, né? As cartas antigas. Não sei se é por causa disso que tá dando bastante dano lá também. Não bastante dano, mas bastante ponto. Não sei se é por causa do seu personagem, cara. A Sam tá realmente difícil de entender, viu, rapaziada? Agora eu vou usar o ultimate... vou usar o Sasuke MS pra ver quanto que ele tá farmando agora, beleza? Tudo bem. Aí, ó. Sasuke MS agora. Vamos ver quem vai conseguir fazer aqui agora. Beleza, lá. Você dá um instil, você mata, cara. Cara, ficou muito simples esse negócio aqui. Obviamente adiantou muito, mas muito farm mesmo, cara. Vamos ver quanto que ele farmou. Olha, ó. Já farmou 26k, cara. Cara, e o Kimimaru, mano. Nossa, tá ficando louco. O Kimimaru tá farmando demais, velho. Agora eu vou testar o Takut. Fiquei curioso. Vou testar o Takut agora, mano. Vamos lá. Olha aí, rapaziada, o Takut agora. Vamos ver. Olha lá, mesma coisinha, mano. Se você encostou, você mata, cara. Eu nem otei, hein. Nem otei, vamos ver. Quanto que vai dar o Takut, cara. Que carniço, velho. Não, tipo assim, é bom, tá ligado? Porque, obviamente, você farm... Ó, já não deu aquela quantidade, hein, rapaziada. Já deu 18k, já baixou bastante, hein. Então, o Kimimaru, cara, ele tá... Nossa, ele tá muito apelão, cara. E merda, hein? Com essa quantidade de T aqui, se eu ficar farmando com o Kimimaru, por exemplo, vou farmar 17 milhões, rapaziada. 17 milhões e 400, entendeu? E é um farm muito rápido, cara. Você entra na partida, dá uma skill, sai, entra na partida, skill, sai. 35k lá, 35k, uma atrás da outra. Nesse caso é bom, tá? Porque o farm melhorou bastante em comparação ao avançado normal. No meu caso, eu ficava 60 segundos pra ganhar 9k, entendeu? No caso, a galera também que tá lutando ali, já tá dando hitkill, ganhava 8, 9k também. Agora tá conseguindo farmar, tipo, com hitkill também. Só que agora você pode usar, por exemplo, Kimimaru, pra farmar mais que todo mundo, cara. Nossa, ele... Ó, tá muito difícil saber o que tá acontecendo com essa Sun aqui. Não sei se ele vai trazer... Como eu falei pra vocês ontem, eu achei que ia vir, tá ligado? O modo Expert, o modo Master aqui na frente, né? De dificuldade, não veio. Veio só esse aqui por enquanto. Não sei se ele tá guardando pra outra Sun. Ou se vai chegar nessa Sun ainda, não dá pra saber, tá ligado? Nas notícias aqui, eu acho que eles não falaram nada. Eu vou até pegar esse esqueminha aqui, ó. Que eu já farmei 11 partidas, né? 10 partidas, na verdade. Olha lá, 10 partidas por dia. Já é um pontinho a mais pra nós aqui, 11,500. E, cara, na moral, véi. Que que esse cara tá arrumando, rapaz, galera? Ó, 3.600.000, cara. Cara, nesse vídeo aqui eu farmei... 100 e... Quanto? Acho que eu farmei quase 100k, véi. Eu fiz 4 partidinhas rapidão que eu farmei quase 100k. Diferente do... Quando eu tava farmando com o Itat-Sun ali, né? No caso, antes de chegar essa segunda parte, que que tava demorando mais o farm. Mas em notícias aqui, eles não falaram nada, se eu não me engano, tá? Dessa parte da Sun aqui. Só falam que a segunda parte vai chegar no dia 6 do 7. Se eu não me engano é o que o Parvás tá falando, ó. Aqui, ó. Segunda parte aqui, a Mirage de Fikuchi, tá vendo? Dia 6 do 7 até o dia 9. No caso, até dia 9, meia-noite, né? Do dia 8 pro dia 9. E, cara, eu acho que não vai ter o Master Expert dessa vez, hein, rapaziada? Eu creio, véi. Não sei se vocês vão aguardar pra algum evento, ou com alguma... Perto do aniversário, os caras começam a trazer de volta. Mas tudo indica que o farm da Sun, por enquanto, vai se manter nisso, entendeu? Então eu aconselho todo mundo aí, ó. Que nem o Jason falou pra mim, a galera falou. Cara, usa o Kimimaro, o Muzanami também. Usa o Kimimaro, porque com minskill você consegue formar 35k. Então, fi, corre atrás, rapaziada. Agora fica bem mais fácil pegar esse compenso, pelo menos, né? No caso, dá pra chegar nos... Uns 15 milhões, creio que tranquilamente, né? Se você tiver a mesma quantidade de ancial tag que eu, tô com 513 ali, né? Do ancial Mirage lá. Da tag Mirage. E, cara, é só correr pro farm, basicamente, beleza? Então, esse que é o vídeo de hoje. Tava mostrando pra vocês como é que foi a mudança do dia 5 pro dia 6, né? Que é a segunda parte da Sun chegou hoje. E, cara, o farm facilitou bastante. Pelo menos essa parte ficou bom. Mas, cara, agora eu não sei o que eles vão querer planejar com o personagem bônus, entendeu? Porque, cara... Tipo assim, eles trazem o Salmos justamente pra você poder pegar as skills nova pra poder farmar bem na Sun. Agora, nesse caso, não. Mas, na Ultimate do Itachi, por exemplo, a última que chegou, né? Eu consegui farmar 28k com ela. E, com a Ultimate antiga, eu farmei 30k, entendeu? Então, não dá pra entender de forma nenhuma o que tá acontecendo, beleza? Então, tamo junto. Falou, rapaziada. Bom paro pra vocês. E é nóis, hein? Deixa o comentário que vocês acharam. E é nóis, irmão. Tchau, tchau.